Olá, galera! Tudo bem com todos? Que bom! A professora também está bem, está bem tranquila, feliz de estar gravando as aulas para vocês. Estou aqui no meu apartamento, vocês estão aí na casa de vocês, né? Isso é muito bom! Espero que vocês tenham gostado do início da nossa aula ontem, que foi referente à nossa amarelinha maluca. É assim mesmo, talvez vocês estão pensando assim, poxa, mas que demora, que demora, né? Quando que vai ficar pronta? Não, a gente está a passo a passo. Para a gente conquistar uma brincadeira bem feita, bem legal, a gente tem que realizá-la, temos que confeccionar, temos que pintar, temos que caprichar. Tudo que é feito, gente, com bastante dedicação, com bastante carinho, sai bem legal, né? Então, hoje, vamos para o nosso calendário? Hoje é dia nove, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, vamos para o nosso calendário aqui, ó, quinta-feira de julho. Julho é o mês sete, né? Lembra que a professora falou? Vou repetir para vocês. O ano tem quantos meses? Lembra, gente? Já falou isso na aula, acho que da semana passada. O ano tem doze meses, certo? A metade do ano, a metade de doze é seis. Seis é mês de junho. Então, isso quer dizer que já passamos na metade do ano. Já conversei sobre isso com vocês, né? Mas é legal a gente sempre estar relembrando, né? Então, hoje é quinta-feira, hoje é do mês de julho, dois mil e vinte. O ano que estamos passando por algumas diferenças, né? Essa diferença de a gente estar em casa, tendo mais cuidados, né? Mas isso é bem importante para a nossa saúde. Então, vamos à continuidade, a nossa amarelinha maluca, que vai ser bem legal. Que legal, né, gente? Essa semana a gente está se divertindo de forma diferente, né? Estamos trabalhando a nossa coordenação motora, o nosso equilíbrio, isso é bem legal. Olha, pessoal. Então, como a gente já desenhou tudo aqui, né? Que já desenhamos na aula de quarta-feira, que foi ontem, a professora fez um escrito aqui. Direito, esquerdo. Gente, o esquerdo, lembra que eu falei que no pé a gente coloca uma fita crepe para saber que é o pé esquerdo e um X na mão para saber que é o esquerdo, para depois a gente desenvolver a nossa brincadeira. Gente, vamos combinar? Pensem comigo, junto comigo. Combinamos o seguinte. Agora, quando eu colocar D, D de direito, E de esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Aqui na nossa brincadeira, que depois nós vamos colar no chão, nós colocamos dentro do pé e dentro da mão, aqui no desenho, E de esquerdo, E de esquerdo. Aqui, a gente vem aqui, olha aqui comigo. Ó, bem aqui. É um, tem X, então é esquerdo. Vamos pôr o E de esquerdo. Passamos para a próxima, o pé. Também, ó, ó para onde ele está virado. Esquerdo também. Né? A gente pode ter, então, para a gente combinar, para depois a gente saber, a gente coloca a fita crepe também no pé, quando é esquerdo. E na mão, o X. Assim, a gente não vai esquecer, né? Quando a gente vê lá no desenho, vocês já vão saber o que é direito e esquerdo. Agora, nós estamos no direito. Direito, direito não vai nada, só o D. Lembra que a gente combinou? Fita crepe no pé, esquerdo. Agora, direito e esquerdo. Direito, direito, esquerdo. Esquerdo tem um X, para depois a gente não se perder. Lembrem. Direito e esquerdo do pé. Direito, esquerdo. Esquerdo do pé tem o quê? Uma fita crepe. Agora, só direito. Direito não tem nada, não tem? Nós já sabemos que é direito. Agora, direito do pé e esquerdo da mão. Olha o X. X por quê? Porque o esquerdo nós temos o X. Porque na hora da brincadeira, na hora da brincadeira, vai estar tudo colado aqui no chão da sala da professora, daí vocês também fazendo assim, vocês vão saber na hora de pular. Mão direita, vocês vão colocar. Mão esquerda, vocês vão saber daí. Rapidinho, porque a brincadeira é rápida. Tá bom? Então, bem rapidinho para nós terminar aqui. Direito da mão, que eu já estou terminando, e direito do pé. Então, agora, a gente finalizou essa brincadeira aqui. Tá tudo prontinho, né? Esquerdo tem X e esquerdo do pé tem fita crepe. Assim, gente, vocês vão conseguir desenvolver bem legal a brincadeira sem se perder. Agora, eu vou explicar como que ela vai ser. Todas essas folhas desenhadas, nós vamos montar aqui no chão, nesse espaço aqui, olhem. Nesse espaço aberto que a professora deixou no apartamento dela, igual a gente estava na brincadeira da amarelinha da outra aula. Lembra que a gente rolou, dançou, então, nesse espaço, tirei aquela amarelinha, que era a amarelinha tradicional para a gente fazer a amarelinha maluca. Ok? Então, vamos lá. Então, agora, a professora já colou aqui para vocês todas as partes da nossa amarelinha maluca. Vamos relembrar, gente, para depois a gente desenvolver e brincarmos juntos, tá? Convido o pessoal aí da casa de vocês. Ó, vamos visualizar. direita, direita e esquerda. Colei. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Então, eu vou simular, gente, vou simular agora para vocês. Ó, simulando, tá? Depois a gente vai brincar. Agora, só como que vai ser desenvolvida essa brincadeira dessa amarelinha. Vocês viram bem como ficou aqui? Ó, observem bem como cola. Pode colar também de forma diferenciada, não tem problema. Eu achei legal colar sim, mas podem colar tudo reto, mais espalhado. O meu espaço não é muito grande, né? Então, gente, vai ser por esse caminho aqui. Vamos lá? Ó, mão esquerda, porque temos o X. Mão direita. Mão direita, mão esquerda. Vamos para o próximo? Mão esquerda, pé, oi, pé, esquerdo. Ó o pé aqui que eu falei para vocês. Ó, pé com a fita crepe, mão com o X, que é esquerdo. Então, estamos esquerdo e esquerdo, né? E assim até o final. Só que hoje a gente já montou a nossa amarelinha. Para a próxima aula, eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero vocês de tênis, eu quero vocês bem à vontade, eu quero que vocês convidem os familiares de vocês que estão aí para vir pular essa amarelinha maluca com a gente. Por que maluca, gente? Porque ela mexe muito com o corpo. Às vezes, a gente nem consegue. eu mesma estou, né? Estou até treinando. Tá bom?